E aí galera, beleza? Aqui é Giovanni Santana e estou dando continuidade então com a série com a Snapdoria no CM-002. Eu vou dar uma passada aqui nos jogos que que aconteceram. Como vocês devem lembrar, o último jogo foi esse jogo contra o Vigenza e aí em seguida iríamos ter um amistoso contra Juventus e conseguimos ganhar, apesar de não ter jogado melhor, mas conseguimos ganhar eventos no amistoso. O Vigenza jogou com desarmes suave e não jogou para valer mesmo. Jogou até com os principais jogadores, mas não jogou com a intensidade que deveria. Então por isso conseguimos ganhar, sinceramente, porque senão acho que seria muito difícil. Aí tivemos a Ternana na sequência da série B, vencemos. Marajó e Agrites marcando os gols. Aí veio o primeiro tropeço na série B, que foi o empate com o Verona, com o Hellas Verona. Já tivemos o jogador expulso que foi o que comprometeu o resultado. O Jorge Bolanho foi expulso. Eles empataram quase no final do jogo. Aí teve o jogo contra o Perugia pela Copa. Aí foi uma grande decepção que fizemos 2 a 0. Eles acabaram empatando, levaram para os pênaltis. Eles ganharam nos pênaltis. Ou seja, estamos fora da Copa da Itália. E agora nós teremos apenas a série B pela frente no resto da temporada. Não vamos ter nenhuma outra competição para jogar nessa temporada de 2001 e 2002. Vamos ter só a série B. Vamos nos concentrar, então, apenas na promoção para voltarmos à série A para a temporada que vem. Aí na sequência da série B teve o Catania. Goleamos. Depois teve o Bancona. Vencemos também. Depois o Messina. Também vencemos. E aí veio a primeira derrota na temporada. foi para a Salernitana. Foi um jogo bem tumultuado. É... Teve um... Teve um... Teve um... Um... Tipo uma briga no começo do jogo. Foram um expulso de cada lado. Eu acho que eu não subi muito bem... É... Gerenciar o time depois dessa expulsão. E aí por isso acho que nós perdemos. Eles saíram na frente. Conseguimos virar. E eles viraram de volta. E aí... Essa foi a primeira derrota. Depois pegamos o Ascoli. Goleamos. E o Aglitz fazendo aí um bom número de gols com média de um gol por jogo. Sendo aí o principal jogador. O Marajó tá... Tá sensacional nas... Nas cobranças de falta. Acho que... Dos cinco gols que ele fez. Acho que pelo menos três foram de falta. E... O próximo jogo será então o clássico contra o Genoa. O clássico Della Lanterna. Grande clássico aí da cidade de Genova. Pra quem não sabe. Genoa e Sampdoria jogam no mesmo estádio. No Luigi Ferraris. Bom, então... Vamos então pra esse jogo. Eu ando mudando bastante o time aí no meio de campo. Porque... Tem muita gente aí que não tá rendendo tão bem. Aquele meia que eu trouxe. O norueguês, o Rudi. Não tem jogado bem. E aí eu... Desisti dele por agora. E tenho botado o Gasbarone. Gasbarone pra... Pra jogar. O problema do Gasbarone era... A resistência. A resistência melhorou um pouquinho. Tava... No começo do salve mesmo tava 9, né? Agora tá 11. Então... Deixa eu ver se a lateral tá certa aqui. Eu lembro que... Ah! Tinha sido expulso esse... Lateral esquerdo aqui. Aí eu tinha colocado o outro. Eu tinha colocado o Zivikovic na lateral esquerda. Ele tem jogado na lateral direita. Eu coloquei... Ele joga nas duas, né? Eu coloquei ele na esquerda nesse jogo. Eu coloquei o Sakit. Pra jogar na lateral direita. E não jogou bem até porque não é muita dele. Pelas características que você está vendo aí. Ele é mais zagueiro do que lateral. Asbarone tá pedindo... É um salário. É... Eu não... Não quero pagar isso por agora. É mais a... A... O prêmio de assinatura que eu tô achando meio alto. Porque a gente não tá bem financeiramente. Então, né? Nós temos um problema aqui. Que é o seguinte. Eu... As receitas... As receitas de bilheteria... Estão muito baixas. Comprado com salário. Ó... Mês passado pedimos 2 milhões. Só nisso. Só... Na diferença de salário com... Com a receita. De bilheteria. Ou seja, estamos com... Aí um probleminha. E ele é... Olha... Nós estávamos com 5 milhões um dia desse. Aí já tá 3. Esse problema é... Principalmente pelo... Pelo elenco grande, né? E pelos públicos também. Que não são tão altos. Que não fazem gerar tanto dinheiro. Eu tô... Procurando vender aqui muitos do... Do... Do time reserva. Já consegui... Fazer acordo com 2 aqui. Pra melhorar um pouco em janeiro. Porque... Acertei um negócio aqui bom. Eu consegui vender o... O Jorge Bolanho. Acertei uma venda. Vai ser em janeiro ainda, mas... Mas acertei. Que é por 6 milhões e 500. Pro lugar dele. Eu... Já acertei com... Um que... Não era pra eu trazer, né? Porque é um dos mitos do jogo, né? Mas eu vou acabar trazendo aí. Que é o Binho. É um... Muito bom volante. E muito barato também. Vai vir... O 400 mil apenas. Olha a diferença. O que vai sair e o que vai entrar no lugar dele. Nós aí vamos ganhar 6 milhões só nisso. Ainda tem o Zivikovic. Que recebeu 6... 5 milhões. Uma proposta de 5 milhões da Fiorentina. Eu aceitei. Ou seja, se ele... Se ele vir aceitar mesmo. Aí é mais 5 milhões. É só tentar achar um lateral direito aí. Para o lugar dele. Acredito que não vai ser muito difícil achar. E o resto aqui é jogadores do time B. Que eu... Que eu tenho conseguido vender. Então vamos para o jogo então. Eu não sei se eu ia mudar aqui. Porque... O Valtor ainda não tem jogado muito bem. Acho que eu vou botar outro jogador aqui. O Rude. Eu não... Eu botei o Rude para jogar de meio esquerdo uma vez só. E foi no meio de um jogo. Foi no meio do último jogo. Exatamente. Eu acho. Ah não. Não foi nesse não. Bom. Não importa. Eu vou experimentar ele na meia esquerda. Vamos ver. Ele tem um cruzamento melhor daqui que a atividade. Na verdade é que ele é fraco. Ele é equilibrado nos atributos. Tem... Não tem atributos tão fracos assim com ele. Mas no geral ele é meio fraco. Não tem um ponto muito forte. Na verdade nenhum meia central meu tem. Se você não considerar o Marajó. O Marajó é meio indescritível. Os atributos dele e o rendimento. Então vamos logo para esse jogo. Um grande clássico aí. De Gênova. De Gênova. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no time desse. Ele já vem com tudo. Mas tem um cara aqui que era mito no semi-99-00. Para quem chegou a jogar aí essa versão. Esse cara aqui costumava ser mito lá. Esse cara aqui eu já contratei ele em algum save. Odea. Já contratei ele em algum outro save. Acho que foi jogando até com o time do Brasil. A glitch para o Marajó. A glitch. Caramba, não estamos bem. O Gênova está dominando o jogo. Dominando mesmo. As baronas. Ups. A glitch. Acho que o Rude não tem jeito não. A glitch. O Rude. Caramba, chutou para fora. Graças a Deus que estão chegando muito. Mas não estão finalizando não, Gênova. Só a segunda finalização dele. Nem parece. Vamos lá. Rude. Caramba. Estão chutando muito para fora. Finalização não está bem. O primeiro tempo acaba 0x0. Eu falei dos jogos e nem mostrei a classificação. Nós estamos na liderança. E estamos até bem. Estamos com 3 pontos na frente do led. 0x7. Que é o último. O primeiro fora da zona de classificação e de promoção. 3 pontos com um jogo a menos. Veja. A promoção é realmente um pontinho aqui. Já começa. Santo Dória já é. Já é para subir. Vou botar esse cara uma vez. Mesmo sendo da direita. Eu botei ele na esquerda. Uma vez ele foi bem. Habito. Vou testar ele de novo. Fez um gol nesse. Quando eu testei ele nessa função. Faz um gol aí gente. Se convite. Porra. Grits. 1x0 para a Samp. Está na metade normal para ver se a gente. Consegue aí quem sabe controlar mais o jogo. Pode ter um efeito contrário de repente. Mas fizemos o segundo gol. Com Paganin. Acho que é um. Acho que é um zagueiro né. Isso. Exatamente. Que ótimo. A Gani cara. 2x0. Nossa. Muito bom tirar o Marajok. O cartão amarelo. Quem que eu ponho. Esse cara é. É meio fraco. Não. Mas vai ele mesmo. Eu vou botar ele sem movimentos pra frente, ele é mais defensivo, até troca ele aqui com o Gasbaroni, então tem que trocar a instrução né. Vamos lá, vamos ganhar o clássico, a não ser que eles consigam dois gols relâmpago aí. Olha o esquema deles, ah eu pensei que ia ser expulso hein, eles não estão nem com mentalidade ofensiva, eles não estão nem... Nossa que belo nome hein, Francesco de Francesco. O Talon Martin, coloquei ele no decorrer de alguns jogos, ele não tem jogado bem não. Ganhamos, ganhamos o clássico, meio clássico aí sob o meu comando e ganhamos, muito bom. A ganhinha aí sendo o melhor jogador em campo, no primeiro tempo deu uma impressão ruim né, parecia que a gente não ia ganhar. O Genoa era mais perigoso, mas conseguimos melhorar no segundo tempo e vencemos a partida. E os resultados parece que foram bons, porque eu estou vendo aqui que o Verona perdeu. O Verona perdeu, parece que não teve muitos times que não jogaram, o que que foi? Palermo jogou, empatou com o Napoli. Nossa é tão estranho ver Napoli, Gena, Sampdoria na Série B. Pensar que isso aconteceu mesmo. E Palermo né, também. Também é um time de tradição. Estamos muito bem aí nesse campeonato. Acho que a promoção vai vir mesmo. Vou avançar aqui até o dia do jogo. Chegou o dia do próximo jogo. Esse é quanto o Pari que é o último colocado. Antes de mostrar umas coisinhas que aconteceram nesses sete dias de um jogo pro outro. O Zivicovic aceitou a proposta da Fiorentina, então já está acertado com a Fiorentina. Então já busquei trazer um outro lateral direito, tentei esse aqui. Mas... O time pediu... Eu estava querendo mais. Eu fiz 1.200.000 não aceitava e eu não queria dar mais até porque ele não é tão novo. Aí eu acho esse aqui que não é tão bom, na verdade é fraco ainda. Mas é jovem né. E não é... Ele é fraco mas não é... Não está num nível tão diferente do Zivicovic né. Não está tão... Está um pouquinho mais fraco mas está basicamente no mesmo nível. Então acertei ele por 2.000.000. 2.000.000 de reais. Então vamos ter aí um lucro de 3.000.000. Nessa venda que está ótimo. Aí agora nesse... Nesse mesmo dia do jogo. Fiorentina veio oferecendo 11.000.000 pelo Grandoni. Que é um zagueiro que está aqui na... Na reserva eu nunca botei para... Acho que nem no banco. E é um bom zagueiro. O problema é que a gente tem... Opções melhores ainda na zaga. Talvez eu até passei a botar ele no banco aqui. Porque ele é... Realmente é bom. E é um pouco novo ainda. 24 anos. Passar a botar ali. Na reserva. Só que a proposta foi parcelada né. Então eu negociei. Querendo a vista. Se eles pagarem eu vou vender. Se não eu fico com ele. Porque acho que ele pode voar até para vender por mais. Olha galera. A fraca. Então é isso. Vamos. Então o próximo jogo aqui. E a gente está ferrado em questão de volante. Porque o volante está suspenso. Pelo quarto cartão amarelo. Na Itália. Quatro. Para pegar uma suspensão. E o que era o reserva imediato dele machucou. Eu acho que o nosso palombo é muito fraco cara. Nesse jogo. Nessa data base. Eu vou botar então. Eu vou. Eu vou. Falando do Grandone. Ele vai jogar. Já que ele está sem ritmo né. Ele vai jogar na zaga. Eu vou botar o zaquete de volante. O zaquete também pode ir. Tem ali em meio a composição dele. Então ele pode jogar ali. De volante. Ah rapaz. O Favão foi uma contratação bem desnecessária mesmo hein. Não vai jogar. Vai ser meio difícil vender jogador que não joga né. Bom. O Hood não jogou bem. Na ponta. Então vou botar o Valtolina. O Valtolina de novo. Eu não vinha jogando bem. Mas é um dos principais jogadores do time. Porque eu não vinha atributos. Então. Vai ele lá. É. Isso aí. Vamos. Pro próximo jogo. Em casa. Quanto último colocado. Gol e a ação ganhar né. Nós somos os líderes. Vamos lá então. E. Quem que fez o gol gente. Ah. Galas Barone. Eu podia. Eu jurava que tinha sido grande dono cara. Falava que nosso cara. Já. Voltei pra jogar. Já fez gol. Mas não. Não foi o caso. Começou na Lazer. Ele é bom mesmo hein. Não tinha nem percebido muito bem. Ele acho que deve ter estado evoluído nesses últimos dias aí. Com o Trent. Porque eu não tinha reparado nele. Não tinha visto ele tão bem assim. E as Barone. É. Tá pegando a titularidade mesmo. Jogando muito bem. Caramba. Tomando empate cara. Lutz. A gente tava jogando mal. Mas. Vou deixar esse cara com a bola um pouquinho. Foram lá empatar. Primeiro tempo 1 a 1. Não. Nós temos que ganhar esse jogo. Pelo amor de Deus. O Verona acho que já jogou. Na rodada. Se eu não me engano. Não. Nem que ele. Nem que ele jogou na rodada. Ele jogou um jogo. Na quarta-feira. E ganhou. Vocês estão com um jogo a mais agora. Oh. Tô com um belo nome. Ah. Era pra. Ver o time cara. Era pra ter dado sequência. Feito esse. Nossa aqui. Ele tinha logo o único. Volante. Que temos. Vamos lá. Vamos fazer o. Oh. Caramba. Com medo de gente perder esse jogo em. Opa Grandone Olha só Tinha falado que Se a Superzinha fosse um gol E acabou que ele fez mesmo Ótimo Opa, acho que eu conheço esse goleiro Ah não Caramba, pensei que a gente ia ficar apertado Sem encontrar O último colocado Pô, o Mario já tá jogando bem Mas tá Acho que eu vou ter que tirar ele Põe um Rude aí, vai Olha a chance pra ele Caramba, mano Vocês vão tomar empate de novo desse jeito Quando eu vou fazer alguma coisa Defesa intensa Às vezes é bom Às vezes é ruim Ah, vê se ele tá jogando um gol Ficado tirar o cara Tá aí só pra condição física Às vezes Mas o cara tá jogando muito bem No caso é que ele tá bem O Zivkovic Caramba, esse jogo vai dar ruim Bota a defesa intensa Aí a defesa intensa funcionou, você viu Aconteceu mais nada no jogo Até pra ter feito outra substituição Não deu nem tempo Então vencemos, mas Nossa senhora Eles tiveram até mais posse de bola Nossa senhora, foi muito difícil O Bari deu Muito trabalho pra gente E o Verona empatou com a Salernitana Ótimo Ótimo Eu vejo outros times que estão ali perto O Let ganhou O Let ganhou O Let ganhou Pelo menos pra início A promoção pra Série A Próximo jogo contra o Livorno Ótimo O jogador aqui não tem nenhum Que ele tá em condição física baixa Vamos então Vou pausar aqui até O dia do jogo contra o Livorno Olha, a Fiorentina não quis fazer a proposta na vista pelo Grandoni Então ele fica por aqui Pelo menos por enquanto Eu vou ir deixando ele na reserva Que é titular É complicado Tem muitos Tem dois zagueiros Que são muito bons aqui Pagando em E o saquete Por agora ele fica na reserva mesmo Chegou o dia do jogo contra o Livorno Só é uma coisa Os pontas Como foram nesse Jogo A Valtolina não deu assistência Mas Ela teve nota 8 Eu não tô tendo opções melhores O Vassai Tinha começado muito bem a temporada Deu uma Pequena queda agora Mas A Bíblia Eu tinha falado Eu testei ele na esquerda No jogo E ele foi bem Eu vou testar de novo Fazer isso de novo Mara já tá voando Paglitz Não fez gol no último jogo Vamos lá então Esse time aí Sabe que a gente tá com a condição física Meio baixa Mas suficiente Pro jogar Vamos lá Devono Caramba É muito bom esse atacante Também é outro Bom Finalização boa Resistência muito baixa Provavelmente não vai jogar o jogo todo Vamos lá Gasbarone Vamos lá Caramba Já vai ter feito um Colan e Marajó Marajó é muito demais O Rabito pra fora O Vassali O Vassali O Vassali Aglitz Muito bom 2x0 Já o Vassali dando assistência Ótimo Acho que já tinha dois jogos que ele não dava assistência Servi o Vassali Servi o convite pro Aglitz Na trave O Vassali pro Gasbarone Mano, Gasbarone tá jogando muito Cara A assistência do Vassali Gasbarone tá voando A gente tem um problema Usando Os dois jogos É que aquele não foi Cadê? Aquele não foi titulado Não Acho Não, acho que foi sim De qualquer jeito Bom Posição dele Eu não esperava que eu fizesse gol Assim Em quase todo jogo Jogando muito bem Só que O que tá faltando nele É dar assistência Primeiro tempo 3x0 Vassali dando duas assistências Muito bom Vassali foi uma grande contratação Mesmo O Rabito Vamos botar o Valtolina Vamos ver se ele saindo do banco Não se sai melhor Vassali Tocou Apoga Escanteio Hoje Tá jogando bem Hoje Ao contrário do Do jogo lá Contra o O Bari Esse jogo Ele tá jogando bem Olha o Bolanha Pênalti Só ver Eu não defini Matriose de pênalti Nesse time Olha Quem é que é melhor O Palombo Que não tá nem jogando É o Agrites Autolina Betarini O Banho Aqui é um cara Quase não joga Então Não tem que Passar O Santavante Reserva Tá bom Vai Acho que Esse jogo Agora vai bater O Agrites E o Agrites Faz o gol 4x0 Tem 16 E bater pênaltis Muito bom Grande Mas eu vou Botar a mentalidade Normal Desarme normal Pressão não Tá Tranquilo Esse jogo Paganin No escanteio Fazendo aí de cabeça A assistência do Zipkovic Grande atuação hoje Da Sampdoria Aqui não vai ter um lateral direito Pra colocar Não vai ter esse cara aqui Pode jogar na lateral também Mais uma vitória Blue Checata Muito bom 5x0 Vamos ver como foi Os outros times Aí Beto e Palermo Se enfrentaram E empataram em 1x1 Caramba Foi ótimo isso O Napoli Venceu O Genoa Rapaz O Genoa Tá mal Cuidado pra não cair Pra você ser um É o que eu fosse lamentar Mas Tá muito bem Caminhada a promoção Isso aí Isso aí foi jogos Que a gente tinha menos Você vê que o Verona Não jogou Não jogou o Verona Aí após uma rodada Volta ao normal Todo mundo com os jogos Então agora É realidade Estamos 8 pontos na frente Do 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 quarto colocado Que é o Let Muito bom mesmo A promoção vai vir Sem sustos Sem nada Acredito eu Agora é só preocupar aí Com a Questão financeira Que não tá muito boa Mas com as vendas Que vai ter aqui na Na Em janeiro Vai dar uma bela aliviada Aí na situação financeira Mas tem que dar um jeito De Perder tanto dinheiro Assim né Porque aí vai recuperar Esse dinheiro Logo ele vai acabar Se a gente não fizer Alguma coisa Pra aqui Eu não sei muito O que fazer O problema Tá sendo mais O público Parece A receita Mas os públicos Parece que tá bom Tem média de público Com a 27 mil Não era pra tá assim Sinceramente Essa receita Tá muito pouca Vamos ver no que Que vai dar Essa sequência aí Então Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui galera Obrigado aí Pra quem está acompanhando E até a próxima Abraço E até a próxima